Pela coroa eu desamei vários B.O. Pela coroa eu já dei linha e fiquei só Pela coroa eu quis largar o fuzil da facção Ficar de boa na favela tranquilão Até que um dia trairá já aconteceu O chefe dos cria logo achou que era eu E assumi bronca dos outros Sem ter culpa e sem saber Naquele dia faltou pouco pra morrer Aí eu voltei Tô aqui mas nem sei Se sou um soldado contra o sistema Ou se sou mais um problema Se minha vida é de plebeu ou é de rei Mãe me perdoa As vezes que briguei As vezes que eu errei Te causei tanta dor Por ser fora da lei Por não te entender Por não te dar valor Minha nóia é saber Meu maior crime foi não te obedecer Mãe me perdoa As vezes que briguei As vezes que eu errei Te causei tanta dor Por ser fora da lei Por não te entender Por não te dar valor Minha nóia é saber Meu maior crime foi não te obedecer Mãe me perdoa As vezes que briguei Mãe me perdoa As vezes que briguei Por ou é de rei Mãe me perdoa As vezes que eu errei Mãe me perdoa As vezes que experience As vezes que eu errei Te causei tanta dor Por não te entender Por não te dar valor Minha nóia é saber Meu maior crime Foi não te obedecer Minha nóia é saber